Música Glória, glória a Deus nas alturas Oh, oh, glória e a nós a sua paz Glória, glória a Deus nas alturas Oh, oh, glória e a nós a sua paz Senhor Deus, Rei dos céus Deus, Pai unipotente, vos louvamos Bendizemos, adoramos Nós vos glorificamos E em nós vos damos graças Em vossa glória Glória a Deus nas alturas Oh, oh, glória E a nós a sua paz Jesus Cristo, Senhor Deus Filho único do Pai Coveiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tem de piedade Vós que estáis à direita do Pai Tem de piedade Vós que tirais o pecado do mundo Tem de piedade Acolhei a nossa súplica Em vossa glória Glória a Deus nas alturas Oh, 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 glória E a nós a sua paz Só vós sois o Santo Senhor O Altíssimo só vós Jesus Cristo Com o Espírito e o Pai E sua glória Glória a Deus nas alturas Oh, 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 glória E a nós a sua paz Glória Glória a Deus nas alturas Oh, oh, glória E a nós a sua paz Muito olá Muito olá Muito olá É bom, né, gente? Muito olá Tudo bem com vocês? É bom estar de volta Com vocês nesse breve pausa Trazendo pra vocês como aula de hoje O Glória da Shalom Um glória bem antigo, né? Mas muito cantado Então a gente sempre tem Essa primeira opção de trazer algo Que de repente já é do dia a dia Das paróquias Só que pode ser repaginado, né? Então essa música Ela é muito simples na execução No arranjo A gente tem as sopranos no refrão Fazendo a linha melódica Que já é conhecida Então a Carol nem precisa cantar Eu vou fazer a linha das contraltos E aí a gente vai passando estrofe por estrofe Pra entender o que acontece nas estrofes Tá bom? Então as contraltos no refrão vai estar aqui Glória Glória a Deus nas alturas Oh, oh, glória Guia a nós a sua paz Mais uma vez Glória 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 a Deus nas alturas Oh, oh, glória Guia a nós a sua paz Esse é o desenho Tenores no refrão Glória 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 a Deus nas alturas Oh, oh, glória E a nós a sua paz Glória Glória a Deus nas alturas Oh, oh, glória E a nós a sua paz Ok, aí entramos na primeira estrofe E a gente tá vindo Senhor Deus, Rei dos céus Deus Pai onipotente Vos louvamos, bem dizemos Adoramos Nós os glorificamos Até aqui a gente tá vindo uníssono A abertura de voz Acontece no E nós vos damos graças Aí a Isso, em vossa A Carol vem na melodia Aço contra altos vem É Nós os glorificamos E nós os damos graças E aí vai voltar Em vossa glória Caminho pro refrão Os tenores vêm na mesma coisa Nós os glorificamos Vai lá Gui Nós os glorificamos E em nós vos damos Não, e nós, não em nós E nós os damos graças Em vossa glória Então na verdade os tenores Vêm juntinho com as sopranos E nós os damos graças Então pra vocês Faz Em vossa Nós os damos graças Em vossa glória Então é um caminho até de passagem Pra você chegar na nota do refrão Aí seguindo pra estrofe 2 Estamos vindo Essa daí é mais trabalhadinha Então vem aqui Jesus Cristo Agora aqui tudo abre Sopranos vem lá do cordeiro Que é lá bem agudo Como é uma voz que sobressai a melodia Vocês precisam ser discretíssimas Não pode soar como melodia Então tem que ser um volume assim bem leve Então vem Carol Filho único do Pai Cordeiro de Deus Que tiras o pecado do mundo Tem de piedade Vaz que estás à direita do Pai Tem de piedade Vaz que tiras o pecado do mundo Tem de piedade Acolhe a nossa súplica em vossa Isso, então no tem de piedade Do compasso 39 Voltou É quando você fizesse assim Exato Volta a aparecer E aí no cordeiro de Deus Onde as sopranos estão abrindo voz As contraltos vão fazer a melodia Então vocês precisam vir com um pouco mais de força Então estamos aqui Filho único do Pai Cordeiro de Deus Que tiras o pecado do mundo Tem de piedade Vaz que estás à direita do Pai Tem de piedade Vaz que tiras o pecado do mundo Tem de piedade Acolhei a nossa súplica em vossa glória Então vocês reparem que no Acolhei a nossa súplica A gente abre voz Ok? Vem o guia agora para os tenores Filho único do Pai Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tiras o pecado do mundo Não é isso? Não, não é isso Então sempre cantei a roda Tá vendo? Tudo veio à luz, gente Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tiras o pecado do mundo Tem de piedade E aí, tu tem que arrumar com os meus irmãos E aí, tu tem que arrumar com os meus irmãos E aí, tu tem que arrumar com os meus irmãos É isso, meu irmão Entendeu, querido? Então ali, ó Cordeiro de Deus Que tiras o pecado do mundo Tem esse saltinho Ah, bom saber Estudar em casa, viu? Para não ensinar errado o povo ali Tem que estudar em casa, viu? Ok Vamos agora para a estrofe 3 Só vós sois o santo Vem cantando junto Vai lá Só vós sois o santo Senhor O altíssimo Só vós Jesus Cristo Com o Espírito e o Pai Com o prato Com o prato Com o Espírito e o Pai Em sua glória Com o Espírito, Gui Com o Espírito e o Pai Em sua glória Então é junto com as contraltos E vai no em sua Ah, é junto com as contraltos Gente Confusão que eu fiz agora Muita coisa Esses dias me pediram para gravar também A linha dos baixos Só que a questão é que o nosso baixo Do coral Canção Nova Não consegue estar nos dias que a gente grava E aí a gente fica devendo para vocês E também E também Então partindo do princípio que baixo É uma raridade A gente traz algo para vocês bem prático Mesmo do dia a dia Vocês percebem que a gente está fazendo um arranjo Que um coral com mais de 30 vozes faz Em 3 pessoas Para dizer para vocês que é possível Fazer esse tipo de arranjo Mas o baixo por enquanto A gente vai ficar devendo para vocês Tá bom minha gente? Então se você gostou desse vídeo É muito importante que você curta esse vídeo Que você compartilhe esse vídeo Para que muitas outras pessoas Possam ter conhecimento a esse trabalho Porque mesmo esse sendo o vídeo de número 93 Tem gente que ainda não conhece E você pode ser esse anunciador da boa notícia Inclusive esses dias eu fui A anunciadora da boa notícia lá em casa Porque eu descobri que minha mãe nem sabia que eu gravava Eu saio tipo todo mês para gravar Nem sabe para que que saia E ela nem sabia Nem sabia Então Ju, e tem bastante gente Bastante baixo Que assiste o nosso programa Então a gente pode fazer um desafio Essa pessoa Você que está aí Que canta a linha do baixo Você pode mandar para a gente um vídeo Cantando a aula que nós estamos mandando agora E aí você vai entrar no programa junto com a gente Aqui ensinando a linha do baixo para o pessoal Oh Boa ideia Ótima ideia E aí? Vai deixar eu intimidar você? Curti essa ideia E assim, a gente costuma dizer Que os vídeos estão entrando Segunda-feira, Jordis É isso, querido? Toda segunda? Então, o que a gente tinha combinado com a daílto Que era assim, né? Segunda entrava E a tela é para terça Aham Se preferir liberar tudo junto na terça Ou continuar entrando na segunda noite E na terça-feira É a paizona Alô sombra Entendi, gente Vocês estão escutando aí, né? Nathani dizendo que se não entrar segunda Entra terça, tá? Entra entre segunda e terça Entre segunda e terça Na segunda, na noite E na terça-feira sai matéria no site Ótimo, ótimo Tem no site também Mas não deixe de enviar o seu vídeo para a gente Esqueci de alguma coisa? Como que a gente faz, Carol? Para a gente, se a gente gostou do vídeo Não, eu já falei Não, mas a gente pode ativar o sininho A gente pode enviar um e-mail Para coralmusica.com E você pode se inscrever também no canal Aqui na Canção Nova, né? Porque você assiste, assiste Mas você não se inscreve E aí, cara? E se você quiser a partitura Manda um e-mail para... Já falei Eu não falei Coralmusica Arroba canção nova.com Fica com Deus E até a nossa próxima aula Fica com Deus Fica com Deus